Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês informações do São Paulo nesta segunda-feira, onde o torcedor São Paulo está com a cabeça inchada depois da derrota de ontem contra o Fluminense, um jogo horrível do São Paulo, né, por parte do São Paulo e também muito por conta da arbitragem que mais uma vez começou o segundo turno, igual o primeiro turno prejudicando o São Paulo contra o Fluminense, no primeiro turno aconteceu um pênalti claríssimo, onde não foi dado para o São Paulo e ontem mais uma vez a arbitragem aparecendo, o VAR omisso na partida e um lance passou despercebido por mim no meu pós-jogo que eu nem comentei, não vi e eu vi depois por conta da repercussão nas redes sociais eu vou trazer aqui para vocês, e até falando dessa parte da arbitragem aí, né, porque é uma vergonha o que aconteceu ontem a gente não vê nenhuma movimentação da diretoria do São Paulo agir aí, né, para mostrar o absurdo que aconteceu ontem olha esse lance aí, o gol que foi ali do Fluminense, né, do cruzamento do escanteio quem olha ali pensa que foi uma falta, né, a bola no lugar errado, o VAR deveria ter observado isso e corrigido no momento do jogo e passou despercebido pelo VAR também, que é uma vergonha, né, o VAR tem que estar ali para analisar corretamente, o lance que o São Paulo fez um gol do cruzamento do Reinaldo eu coloquei até ontem na linha, a imagem do VAR para vocês no pós-jogo a vergonha que foi, aquela linha, você não tinha conclusão nenhuma e eles colocaram uma linha ali para dar uma satisfação qualquer então, eles tratam os jogos do São Paulo como relaxo, né, e o São Paulo fica quieto isso não pode acertar então, cara, a gente fica cansado, sabe, de tanto questionar, levantar algumas questões e a gente não vê quem deve agir, tomar atitude e não fazer nada, né torcedores aí estão de parabéns das redes sociais, cobrando, reclamando desse lance mas a gente não vê nada da diretoria, nenhuma manifestação, nenhuma ação referente a isso, né sem contar o lance também do Luciano, do pênalti, né, que o jogador foi empurrado claramente era para ser vermelho ali, porque só estava o Luciano e o gol e ali é vermelho, não teve disputa de bola então, o cara trocou ali a expulsão pelo gol e o juiz deu a presa amarela e se o Reinaldo é o pênalti, o Fluminense não iria ser penalizado por nada então, mais uma vergonha que aconteceu ontem e eu não vejo nada do São Paulo agir nos bastidores vamos lá, galera, vou trazer algumas informações aqui para vocês deixa o like aí para apoiar, se inscreva no canal também chegando na marca de 170 mil inscritos a camisa aí que eu vou presentear para vocês em parceria com a São Paulo Mania de Guarulhos uma camisa aí personalizada com o nome do Caleri, número 30, hein, rapaziada então, participa bastante do canal para a gente presentear logo para vocês, beleza? 170 mil, vou escolher o vencedor e quem levou a camisa de 150 mil inscritos aí do canal Teclas Daniel foi o Daniel Sá, membro do canal Teclas Daniel peço aí para o Daniel Sá entrar em contato comigo aí tem os contatos aqui, as redes sociais entre em contato aí para a gente enviar a sua camisa, beleza? parabéns aí pelo prêmio de 150 mil inscritos da camisa do Tricolor, beleza? vamos lá, rapaziada, para as informações aí do São Paulo o elenco voltou a trabalhar na tarde dessa segunda-feira, né e quem participou do jogo fez apenas um regenerativo, né e Arboleda, Rigoni treinaram normalmente uma notícia boa aí porque a gente ficou com o pé atrás se o Rigoni está ou não 100%, né então eles devem ser a novidade para o duelo contra o Fortaleza na quarta-feira já Marquinhos, ele iniciou a semana realizando aí trabalhos sob acompanhamento da preparação física do São Paulo as chances dele atuar contra o Fortaleza são praticamente nulas porque também até se recuperar o cara está sem ritmo, né quase dois meses aí sem aproveitar, sem jogar então fica complicado ele entrar em um jogo importante desse que vai ser contra o Fortaleza então já descarto totalmente que o Marquinhos está fora desse jogo, tá? fala aqui também de Igor Vinícius está à disposição do São Paulo, do Hernan Crespo para a quarta-feira, tá? ele estava suspenso no último jogo uma questão que gerou um pouco de polêmica aí é a questão do weather, tá galera? de acordo com o André Hernan do Globo Esporte, o atacante ele vem treinando forte no último mês aí, treinou muito bem ele não sente nenhum incômodo da lesão que ele teve, tá? e o atleta aguarda uma oportunidade do Hernan Crespo para ele recuperar o seu ritmo de jogo a gente entende que as entradas de Pablo e Vitor Bueno são opções do Hernan Crespo porque a gente entende que o Edra estava bem ele não colocou ontem era um jogo já que ele queria poupar de fato o time deveria colocar o Edra para ele ter ritmo e ter um jogo importante e a gente poder contar com ele na quarta-feira então o Crespo vem errando muito, galera vem errando demais então a gente não pode passar pano e amenizar essas situações, né? não estou pedindo a cabeça dele a gente não pode tampar os olhos e ver que não está acontecendo nada, né? porque está assim, cara tem coisa errada aí no São Paulo acontecendo, tá? então, muito por conta aí do físico rumores aí que ele não está com confiança com a parte física dos jogadores e tal mano, se o jogador está no banco coloca Crespo tira o seu da reta coloca na reta das outras pessoas que são culpadas então, se o jogador está apto está no banco coloca você tem que fazer isso não começa a abafar a situação para o outro lado senão vai sobrar para você vamos lá, pessoal falando aqui com vocês também sobre a nova camisa 3 do São Paulo, né? que foi divulgada e lançada oficialmente no dia 10 e até hoje, até onde eu vi o São Paulo em nenhum momento divulgou essa camisa nas redes sociais para venda, né? avisando os torcedores ó, tem uma camisa nova aí sendo lançada compra a camisa para ajudar o São Paulo não tem nada disso camisa lançada no dia 10 e até hoje o São Paulo não divulgou a camisa, tá? informações são aí que não vão divulgar por enquanto, né? pois a diretoria atual não aprovou essa camisa e ela não será utilizada em jogos também não vai ser utilizada em jogos essa camisa 3, tá? e essa camisa foi meio que um acerto da gestão Leco não tem nada dessa gestão atual então, alguns rumores aí que surgem algumas teorias do porquê que essa camisa não foi divulgada pelo São Paulo eu preciso ver direito isso aí para vocês, tá? mas o que a gente sabe é isso, tá? está surgindo várias teorias eu não vou nem citar aqui que nem vale a pena mas o que é certo é que é uma camisa aprovada pela antiga gestão e essa gestão atual meio que não aprovou e não estão divulgando o problema é que existe uma camisa do São Paulo, tá? do clube São Paulo Futebol Clube a venda, tá? nas lojas sendo vendida e o São Paulo não reconhece essa camisa, né? então é muito estranho isso é bem complicado e estamos perdendo receitas com isso, né? estamos perdendo receitas o momento ali de vender a camisa o lançamento era já o clube já divulgar junto com a loja e começar a vender, né? mas receber algumas informações que mesmo assim as vendas estão sendo até boas dessa camisa 3 do São Paulo, beleza? então vamos lá para mais informações aí comente o que vocês acham sobre isso, tá rapaziada? reunião marcada para hoje para definir a situação do Daniel Alves essa reunião estava meio que certa para ontem, né? seria ontem, domingo acabou que não aconteceu, né? então os representantes do Daniel Alves estão tentando entrar em consenso com a diretoria atual do São Paulo para resolver essa situação do jogador, tá? Daniel Alves e os representantes aí dele junto com o São Paulo junto com o São Paulo deseja aí fazer uma rescisão amigável de acordo com o blog do Perrone as partes pretendem sei lá, o acordo, né? pretendiam, sei lá, esse acordo conforme o blog aí no domingão mas não aconteceu como eu disse para vocês até trouxe um vídeo para vocês falando sobre isso se eu não me engano no sábado, tá? agora uma nova conversa foi agendada para hoje, tá rapaziada? com o intuito aí de pôr fim aí toda essa situação com o Daniel Alves Alves tantos entendem aí que o melhor é definir a situação mais rápido possível, né? tanto para resolver a questão aí do jogador, né? porque ver o seu futuro para onde ele vai e também para o São Paulo definir logo aí tirar o nome dele vinculado com o clube, né? então o São Paulo está atento e também não tem problema nos tribunais também isso é importante para o São Paulo, né? então o que acontece aí, né? ficou acertado para hoje ainda não tem informações sobre isso e já aconteceu essa reunião, tá? mas o que acontece aí é que o São Paulo pretende dividir essa dívida com o Daniel Alves informações que são uma dívida de 16 milhões, tá? eu até trouxe uma informação de 18 mas toda hora é um número, né? então a gente nunca sabe o que é de real para ser bem sincero toda hora sai um número aí de dívida com o Daniel Alves hoje são de 16 milhões de reais então o São Paulo queria que acertar essa dívida em 4 anos com o jogador parece aí que saem alguns rumores que os representantes de Daniel Alves acharam muito tempo e não gostaram muito dessa ideia é um período muito longo 4 anos é muita coisa, né? então qualquer novidade eu venho trazer para vocês e vamos aguardar o desfecho dessa novela Daniel Alves beleza, rapaziada? então deve estar rolando hoje ou mais tarde ainda não sei mas qualquer novidade a gente traz para vocês aqui no canal sobre essa situação e um fato aí bem chato para trazer para vocês agora, né? é um assunto que já veio à tona em outras vezes e eu acabei que eu nem trouxe aqui no canal se eu não me engano nem cheguei a trazer isso para vocês porque eu não acreditava muito porém isso veio à tona novamente tá, rapaziada? e agora é um momento importante o São Paulo tem um jogo importantíssimo na quarta-feira e isso precisa ficar registrado aqui o elenco do São Paulo hoje mudou muito se você olha ali o elenco as peças que chegaram os novos jogadores e tal para ser titular chegaram jogadores para ser titular então o espírito do grupo da antiga gestão antes o time que tinha antes o São Paulo com o treinador anterior a antiga gestão parece que existia um espírito de grupo um pouco mais unido eu não entendo muito porque isso é o que está sendo falado tá porque como que perderam um brasileiro ganho né se era unido então eu não sei eu não sei se de fato era unido tão unido assim mas é informações que hoje o ambiente não estão não estão legais tá o ambiente não está legal aliás o grupo não está unido não está tão unido assim igual estava há um tempo atrás no São Paulo depois com a chegada de novos jogadores então o jogo até trouxe isso uma época atrás até a época do Diniz né que existiam ciúmes no elenco e tal alguma coisa assim então essa informação começou a vir novamente se eu não me engano o jogo já falou esse ano da gestão atual tá dos novos jogadores aí até do Rigoni se não me engano foi isso aí mas na época do Diniz saiu um bafafá assim também então o que acontece essa informação começou a ocorrer novamente rapaziada de ciúmes no elenco do São Paulo jogadores que eram importantes na visão da antiga gestão e hoje já estão vendo como jogadores dispensáveis então cara é necessário a diretoria já começar a cortar isso de uma vez por todas esse papo já vem correndo cara e vem de novo agora né de ciúminho no elenco inveja tá acontecendo isso por incrível que pareça as informações que chegaram é de pessoas que tem bastidor forte do São Paulo então cara precisa identificar quem são esses causadores de problemas aí e começar a cortar o São Paulo tem um jogo importante na quarta-feira e esse tipo de postura não pode acontecer isso precisa ser cortado imediatamente é o São Paulo que está em jogo cara quarta-feira é esse aqui que está em jogo é o escudo do São Paulo então vale a pena deixar o registro aqui pra gente ver se vai ter jogador irresponsável nesse jogo contra o Fortaleza na quarta-feira se vai ter falta de vontade jogador com um biquinho birrinho alguma coisa assim então precisa sim ficar registrado eu não queria trazer isso tá esse tipo de informação aqui mas é o que está rolando e vocês precisam saber tá porque esse elenco aí a grande parte é o mesmo que perderam um campeonato brasileiro ganho e mais uma vez vão querer prejudicar o São Paulo por conta de ciúmes inveja e outras coisas mais comentem o que vocês acham beleza esse é o vídeo de qualquer novidade eu venho trazer pra vocês beleza rapaziada tamo junto aí e até a próxima valeu tchau tchau